Recentemente eu fiz um vídeo com as 5 farms mais simples para você construir no seu survival no Minecraft Bedrock E eu resolvi fazer no vídeo de hoje 5 farms avançadas para survival no Minecraft Bedrock Seguros simples porque as farms são um pouco não convencionais Depois que você já tem ali alguns equipamentos, você já tem algumas ferramentas que possuem Mending ou Reparação em português Você vai precisar de uma boa forma de XP para você recuperar esses itens Além disso, o ouro também é um item muito útil no Minecraft que você pode fazer troca com os pingas Então a nossa primeira farm de hoje é essa belezinha aqui, que é uma mega farm de ouro Essa farm de ouro tem 8 portais do Nether, o que faz com que ela seja muito mais eficiente do que todas as outras A ponto de você ter que tomar bastante cuidado ao ligar essa farm Porque se você deixar ela muito tempo ligada, pode ser que o seu mundo trave Essa farm aqui também vai precisar de um sistema de armazenamento muito grande Porque a quantidade de itens que ela gera é absurdamente maluca Então além de você ter que separar os seus itens para você conseguir administrar melhor Eu recomendo fortemente que você faça um sistema aqui desse lado Para poder transformar todas as espadas em pepitas de ouro e aumentar a capacidade dela Além disso, a quantidade de XP que essa farm te dá é muito grande A ponto de recuperar todos os seus itens que tem reparação E ainda te deixar com níveis estratosféricos Já que a quantidade de mob que spawna daqueles portais lá é absurda E ao ativar essa farm aqui, vocês vão ter real noção da capacidade dela Eu acho que vocês não tem dimensão do quanto essa farm aqui é eficiente de fato Olha só a quantidade de mobs que ela gera por segundo É muito, mas muito, muito, muito rápida mesmo E aqui embaixo a gente tem um matador que é extremamente eficiente O que faz com que todos esses mobs aqui morram rapidamente e não gerando muito lag no seu mundo E se você estiver utilizando uma espada com pilagem 3, por exemplo Você pode aumentar e muito a quantidade de itens que você obtém dessa farm Ah, e o legal, esse matador aqui também foi feito para poder matar bebês Então, olha lá, os bebês caem ali e eles também são mortos pelo nosso sistema aqui de tridentes Todo XP passa aqui, olha, pelo nosso sistema de transporte de itens Que leva não só as espadas, as pepitas, o ouro também Mas o XP lá para baixo, onde a gente fica a FK E olha só a quantidade de XP que eu já recebi aqui em menos de um minuto da farm ligada Ela é muito, mas muito rápida mesmo Vou aproveitar para poder recuperar todos os meus itens aqui E depois de você já ter uma farm de ouro muito eficiente E realmente assim como essa que vai te dar muito XP e muito ouro Está na hora de você construir uma outra farm que vai ser muito útil Principalmente se você gosta de ficar voando pelo seu mundo E eu estou falando dessa farm maravilhosa de Creeper aqui Essa farm é muito simples de fazer Ela vai te requerer, bom, tempo, né? Porque construir essas duas plataformas gigantes não é tão simples Mas é uma farm que além de tempo e paciência Ela vai te dar muitos itens bons Vou pegar o nosso elevador aqui para mostrar para vocês como ela funciona É bem simples, tem uma plataforma AFK ali em cima Onde a gente vai ficar bem no meio entre as duas plataformas gigantes E aqui nessa alavanca a gente coloca essa farm para funcionar Ali a gente liga os nossos matadores, né? Os nossos tridentes E aqui a gente fica completamente AFK De boa, tranquilo Esperando os Creepers spawnarem nessas plataformas Andarem Cair aqui nessa correnteza de água E cair ali no nosso matadouro Olha lá, ó, ó, ó Aí, ó Está vendo? Esse Creeper aqui está patrocinado, ó Ele vai cair ali embaixo Vai morrer Tem XP também Eu não quis colocar um sistema ali para poder pegar esse XP Que você pode ver que minha farm está tão lotada lá, ó Que está gerando pólvora Mas meu sisteminha de baús ali Já está absurdamente lotado, cara E se você estiver utilizando uma espada com pilagem 3 Essa farm aqui fica ainda mais eficiente Cuidado com o portal do Nether Ele pode trazer algumas surpresas Inclusive a nossa próxima farm do vídeo E bom, claramente a próxima farm não é de Endemir, né? Porque matar Endemir assim é uma das formas mais jurássicas do jogo Se você gosta de fazer coisas divertidas Como mexer com o dinamite No seu Minecraft Você vai gostar dessa próxima farm E eu estou falando dessa belezinha aqui Que te possibilita conseguir muita areia Não só areia, mas concreto E também até bigornas Confesso que eu não gosto de utilizar bigornas não Porque eu acho que é um pouco roubado Mas essa farm aqui Você consegue gerar muita areia E outros itens De uma forma bem simples e fácil Basicamente ela utiliza de um bug Que ao areia cair ali Automaticamente ela vai entrar no portal Que está aqui, né? Atrás desses blocos E ela é empurrada ali, né? Quando a areia cai É empurrada ali pela água Para o portal E aí essa areia é duplicada do outro lado Onde você vai conseguir ficar gerando aqui Várias e várias areias Então se você ficar aqui 10 minutos vai ficar Você vai gerar muita areia E muito concreto Isso aqui é muito útil, por exemplo Para poder fazer dinamite Ou se você quiser aí Sei lá, secar um oceano Entre outros projetos Que podem ser bem interessantes De utilizar areia ou concreto, cara É realmente uma farm muito eficiente Olha só Vou desativar esse sistema aqui Pegar a nossa Pela Duende E olha só aqui Esse tempinho que eu fiquei falando ali, ó A gente já conseguiu aqui, ó 54 blocos de areia Sem fazer absolutamente nada Nada vírgula, né? Porque a gente teve que matar o Ender Dragon Para poder fazer essa farm, tá? Mas não é tão difícil assim Hoje em dia matar o Ender Dragon, vai? Hoje em dia está bem fácil fazer isso Ufa! Conseguimos sobreviver ao Nether E se você está se perguntando Para que você precisa de muita pólvora E muita areia Bom, eu tenho duas outras farms ainda nesse vídeo Que você vai utilizar muito esses recursos No vídeo passado eu te mostrei uma farm de madeira Que era muito simples Nesse eu te apresento uma farm Que é um pouco mais completa Não é a farm mais completa de madeira do mundo Mas é uma ótima farm Basicamente aqui, ó Você vai colocar ali Aqui nesse bloco Você vai colocar a sua farinha de osso Vai ficar aqui jogando a farinha de osso nesse bloco Quando a árvore cresce Automaticamente ela é empurrada para lá E aqui a gente tem uns sistemas De pistão Que quando chega os blocos de madeira ali Esses blocos são empurrados para frente E aqui em cima a gente fez uma câmera de explosão Que ela é bem útil mesmo Então você vai ficar ali a FK Gerando muita madeira para a sua farm Até que você complete esse grande bloco de madeira aqui Você vai vir aqui em cima Ativar esse sistema Que vai jogar a sua dinamite E vai quebrar toda a sua madeira Jogando a essa correnteza aqui E finalmente a sua tora de carvalho Ou de bétula Ou até de pinheiro Vai cair nessa correnteza de água Que vai ser levado para esse baú Olha só a quantidade de madeira Que eu tenho aqui Então eu não vou voltar aqui Por um bom tempo Mas se você quer algo mais útil E mais divertido Do que pegar madeira Para usar as suas dinamites Você vai gostar do que eu vou te mostrar agora Cara, que bug bizarro, né? Você está vendo esse buraco aqui? Bom, basicamente esse buraco Foi feito por uma máquina Uma máquina muito boa Que vai te ajudar a conseguir Muito detritos ancestrais E também você pode utilizá-la Não só no Nether Mas no mundo normal Para conseguir diamante Entre outros itens E eu estou falando dessa máquina voadora Essa máquina voadora É uma belezinha Porque para conseguir Os seus equipamentos Aqui de netherita É muito chato, né? Você tem que conseguir Vários e vários itens aqui E você tem que ficar cavando Vários Olha, inclusive Acabei de encontrar Uma que eu não peguei Cara, vamos pegar essa Olha, consegui duas Vamos pegar ela aqui Enquanto eu converso com vocês Já provando que funciona Caramba, eu consegui três Eu juro que eu não vi isso aqui antes Na hora que eu estava cavando Mas basicamente Você vai ter que conseguir Dois, né? Dois desses blocos aqui Dos detritos ancestrais E você já vai conseguir Construir essa máquina Belezinha aqui Logicamente você vai Precisar de TNT Dinamite Que é o que faz Essa explosão gigantesca Que quebra todos esses túneis Mas eu te garanto Que vale a pena Deixa eu ver se tem aqui Ah, tem Te garanto que vale a pena Olha só como é que ela funciona Abrir aquele baú ali Com a armadilha Vai jogar Essa dinamite Pra frente Vai explodir ali E a única coisa Que você vai ter que tomar cuidado É com lava Se parecer lava Você tem que ir lá Tirar a lava E tudo mais Mas de resto A dinamite Dá conta E é muito bom Ficar fazendo isso aqui É sério Se você pegar aí Uma hora Fazendo isso aqui Você vai conseguir Muitos blocos De detrito ancestrais E talvez Você até vai conseguir Fazer o seu Bico de nederita É claro Se você tiver Muita paciência E eu fiz uma Adaptação Que é bem legal Você fica nesse carrinho Aqui Já encontramos Outro detrito ancestral É bem comum E é bem legal Porque Sério Você fica aqui De boa Sentado Suave Você coloca até No pacífico Para não ter Muito problema E sim Eu não sou contra Usar pacífico No survival Comenta aqui embaixo Qual é a sua opinião Sobre isso Enquanto a máquina Faz todo o trabalho Ali para você De ficar jogando A dinamite E explodindo Tudo que vem A frente Sem você ter que ficar Cavando túneis Gigantescos Imagina o tempo Que você ia gastar Se você tivesse Cavando esse túnel Aqui na mão Cara Ia ser muito lento E olha só Esses dois minutos Que eu estou conversando Aqui com vocês A gente já conseguiu Encontrar Mais detritos Ancestrais E eu vou voltar Aqui para casa Com muitos deles É muito satisfatório Essa belezinha Então pessoal Essas foram As cinco farms Barra máquinas Avançadas Que vocês podem Construir no seu mundo É lógico Que tem várias Outras farms Muito mais legais Que essas aqui E se vocês gostaram Desse vídeo Comenta aqui embaixo Que eu posso fazer Um outro vídeo Como esse Caramba Que isso Tava pegando fogo Ali Para eu poder Mostrar para vocês Outras farms Mais avançadas E tão avançadas Quanto essas Um grande abraço E Tchau Tchau